Sejam bem-vindos ao Choque Frontal ao Vivo, realização, produção e apresentação de Ricardo Coelho e Júlio Ferreira. Já agora um aplausinho, não? É que já tínhamos saudades, é que já tínhamos muitas saudades. Olá a todos, uma muito boa noite, bem-vindos ao Tempo Teatro Municipal de Portimão para mais uma emissão do Choque Frontal ao Vivo, depois de uma pausa no Tempo. Não podemos dizer que não tivemos pausa, porque a pausa foi só no mês de Agosto. Mas foi uma pausa aqui no Tempo e agora estamos de regresso e quisemos abrir com uma grande banda. Não é assim, Júlio? Como o Ricardo disse, é muito bom estar de novo em casa. Esta ausência do Tempo, de vez ao facto do Tempo ter entrado em obras. Esta sala perdeu cerca de 30 lugares. O Choque Frontal, o último Choque Frontal aqui com o Mário Mata, tivemos 168 amigos. Hoje só tínhamos 138 lugares. E portanto ficou muito mais reduzido, mas o espaço é muito maior e vocês estão mais à vontade. Também peço um aplauso para o Diretor do Tempo que hoje está aqui, mais os funcionários do Tempo, a Dona Helena, João Ventura, muito obrigado. É que depois do Mário Mata, mais recentemente estivemos na Escola da Bem Posta, para dar a conhecer novos talentos e em junho estivemos no Choque Frontal ao vivo, memorável, em Armação de Pera, com o Quimera, com cerca de mil pessoas a assistir ao Choque Frontal, coisa que nunca imaginámos, porque começámos, como vocês sabem, na Black Box com 50. E portanto isto foi crescendo. Saímos para a rua e saímos em grande. É verdade, é verdade. Foi muito bom. E hoje estamos de volta, e como eu disse, é bom estar de volta, convívio aqui com amigos, e vou já apresentar a banda que todos conhecem e que vai estar aqui hoje connosco. Isto é resumido, e mesmo assim ainda vou ler aqui um pouco. Em julho de 1979, um grupo de quatro rapazes, onde para além de muitos outros, só Domingos, Caetano, da atual formação fazia parte, resolveu formar uma banda que teve como intenção principal fazer e tocar boa música. Os bares e os bailes da região foram os palcos de um talento musical que rapidamente chegou a uma unidade hoteleira em Vila Moura e aos grandes eventos e palcos do Algarve. Interventiva e capaz de lutar pelo sonho de chegar mais alto, assinaram um contrato discográfico em 1995, com a vidisco, de três CDs, de onde resultou o primeiro trabalho intitulado Vão dar banho ao cão. Um sucesso de vendas, este CD surpreendeu todos, inclusivamente os membros da banda, que se viram confrontados com inúmeras solicitações para espetáculos, entrevistas e participações em programas de rádio e televisão, sendo o país contagiado pela sua música, com o nosso sotaque que tanto nos orgulha e a sua expressividade em palco. O CD atingiu mais de 20 mil cópias vendidas, tendo a banda sido galardoada em disco de ouro e os dados estavam lançados para o sucesso e no ano seguinte surgiu o fenómeno Oh Mãe, aquele moço bateu-me. Foi sem dúvida o tema que faz a diferença, trazendo como maior inovação as músicas rock cantadas com pronúncia algarvia, levando os moços marafados a efetuar mais de 60 espetáculos por todo o país. Outro ponto alto da carreira deles, dos íris, foi os Coliseus de Lisboa e Coliseu do Porto, onde as vendas voltaram a disparar e a surpreender devido ao elevado sucesso alcançado. Passados todos estes anos, quase 40, são nossos convidados. Recebam com um forte aplauso. Eles merecem o Alexandre Ponte, o Marinho Pires, Carlos Guerreiro, Domingos Caetano e Gustavo Gonçalves, Cláudia Inês nos coros, os íris. E enquanto eles se preparam, eu tenho mais uma surpresa. Aliás, eu fui surpreendido hoje. Nós fomos surpreendidos. Nós fomos surpreendidos. E então, eu gostava de chamar aqui ao palco, a poucos dias de inaugurar a sua exposição, 20 anos, o João Sena, que vai apresentar mais duas telas exclusivas, vão ser vistas pela primeira vez por todos vós. João, vamos virar aqui enquanto eles se preparam para mostrar em primeira mão já as tuas telas. Vamos começar por aquela. Esta já está pintada há algum tempo e estava previamente já marcada à sua estreia para os íris. Brilhante, mais uma pintura exclusiva do Choque Frontal. João Sena. É um projeto que é o silêncio. Algumas destas obras vão estar expostas na próxima exposição do João, que vai estar patente na Casa Manoel Teixeira Gomes. Para além do programa de música, isto também, este programa, engloba outros tipos de arte. e esta foi a tela com que ele nos surpreendeu hoje. Vejam só a qualidade e o espetáculo desta obra. João Sena. João. Obrigado. Eu já não sei como é que é de agradecer, mas fala-me um pouco e convida todos os nossos amigos, já que tens aqui convites para entregar pessoalmente a todos, para a exposição do próximo dia 11? 11 às 15h30. Estão todos convidados. Estou aqui os convites. Quando acabar o espetáculo, podem levantá-los. Estarão lá fora, certo? E está tudo convidado. Há parceiras. Obrigado, João. Já sabem que são vocês que podem dar nome a estas telas, porque realmente mais duas obras-primas do João Sena, Domingos. Espetáculo, não é? Olha, obrigado por vir aqui, ter connosco. Obrigado a todos. Vocês esmeraram-se, trouxeram a tropa toda. E vai ser uma noite daquelas, não é, Domingos? Principalmente que isto é o ambiente que eu mais gosto. Vamos estar aqui, podemos conversar. Ou seja, estamos todos na mesma casa. É verdade. Nós costumamos dizer que isto é a nossa sala de estar. E brincávamos hoje que até podias vir de pantufas e tal, estar aqui à vontade. Mas vamos ao primeiro tema, não é? Bora. Bora. Vamos ao primeiro tema, não é? Vamos ao entardecer Agora ou nunca tu vais saber Que no meu peito arde uma chama Que tem a forma de quem ama Vem ter comigo a paz arde Pra te dizer tudo o que eu sinto É como um fogo que me arde Se por amor, então não grito Olhos nos olhos e mão na mão Vai ser assim a confissão Traz um sorriso Traz um sorriso, não tenhas medo Vais saber hoje o meu segredo Vais saber hoje o meu segredo Pra te dizer tudo o que eu sinto É como um fogo que me arde Se por amor, então não grito É como um fogo que me arde 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 Se por amor, então não grito É como um fogo que me arde 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 Se por amor, então não grito Vem ter comigo o meu batalho Muito obrigado Os íris, os nossos convidados de hoje Bem, vamos falar com o Domingos, não é? Domingos, tu tiveste o sonho de ser veterinário Ah, é verdade Como é? Já não te lembrava Eu sempre tive, quando era mais pequeno A minha paixão, eu imaginava Eu olhava de cima do meu terraço Eu via a praia, via a serra Eu até imaginava, se eu pudesse Eu vedava isto tudo E punha todos os animais cá dentro Para eu depois poder tratar deles E aqui estavam descansados, ninguém fazia mal Pancada Depois, quando é que a música aparece na tua vida? Pois é, então, até ali Eu fui sempre um rapaz quietinho Estudava muito Quer dizer, era aplicado Tinha boas notas, sabe? Aqueles moços que não gostam muito de estudar Mas têm boas notas Mas, depois do 25 de Abril O meu irmão que estava no Ultramar Voltou da tropa E trouxe uma guitarrinha Uma guitarra acústica E eu achei aquilo um piedão E disse, ah, irmão Olha que giro Posso experimentar E eu não sabia nada É claro, não sabia tocar Nunca imaginei Nem sequer a música Para mim era uma coisa que eu gostava de ouvir Só E a partir dali Ele comprou-me um livrinho com os acordos Olha, toma lá Dá aqui este livrinho com os acordos Descobre como é que é a desenrasca E eu, assim, fiz Peguei naquilo E a partir desse momento Mudou tudo Comecei a levar Comecei a descobrir aquilo Ganhei o gosto pelo instrumento Nunca pensei Estar aqui E vocês não olhem para Não me podem ver como uma estrela Ou como um artista Arte, se for falar da arte Então eu sou um artista Eu gosto Apaixonei-me pela guitarra Ao ponto De depois Como naquela altura Não tínhamos a internet Não tínhamos acesso A grandes coisas para aprender Eu tive que aprender tudo sozinho Eu e mais um amigo Descobríamos as coisas E então eu pegava na guitarra E levava para a escola Porque eu precisava de ter o tempo todo Para aprender e descobrir as coisas Quando depois fui para o liceu Em Faro E a guitarra estava sempre ao lado Fosse em aulas Fosse em exames Todos os professores já me conheciam Houve o Domingos E o Domingos nunca foi visto Sem a guitarra ao lado E foi sempre Os professores foram De uma simpatia extrema Eram fantásticos Nós éramos amigos Eu como aluno Neles como professores Nós éramos sempre Amigos Porque eles deixavam Novar a guitarra Para os exames E eles diziam É pá, esconde isso Eu disse Ó professor, mas depois Se a meio do exame Me dá uma inspiração qualquer Eu tenho que fazer uma música Eu disse Ok, então ficas lá atrás Se isso acontecer Não faças É muito barulho E assim Quantas vezes Eu pegava na guitarra Às vezes Acabava o teste O exame Acabava mais cedo Não podia sair Então ficava lá Mas devagarinho Sem chatear Nunca chateei ninguém Mas a guitarra foi sempre Uma presença Sempre omnipresente Estava sempre lá comigo Domingos Ainda te lembras Ainda te lembras Ainda te lembras Da primeira música Que tocastes? Porque há sempre aquela coisa Quando se começa A tocar um instrumento Há sempre a primeira música Que nós conseguimos tocar Há Eu acho que me lembro Eu sei que era Antigamente havia um senhor Portanto eu comecei Depois a descobrir Por causa da guitarra Comecei a descobrir bandas Era muito difícil Arranjar coisas em português Naquela altura Nós não tínhamos Grande acesso a essas coisas Mas nós descobríamos As bandas Que vinham de fora Bandas daquela altura Eu vi um senhor Que era o Demis Russoso Não sei se alguém Se lembra onde eu Morreu há pouco tempo E eu adorava a voz Do senhor E nunca pensei A mim fazia-me confusão Como é que as pessoas Bocavam guitarra Como é que eles Sabiam os acordos Para acompanhar E um dia Estava a ouvir uma música E disse É pá Vou experimentar Deixa-me ouvir Ouvir Disse Ah isto está claro Fica bem E cantava uma E eu fiquei todo contente Aprendi uma música Eu não telefonei Porque naquela altura Não tínhamos acesso Aos telefones Mas eu saí de casa Fui a correr Sem guitarra Fui a correr A casa dos meus É pá Vem onde parece A minha casa Consegui aprender uma música E tirei Eu vê lá se não é igual Dá para cantar e tudo Fiquei todo contra Foi uma maravilha Mas para isso também Depois entraste para o conservatório E tiveste que vender gelados Para comprar a tua primeira guitarra Depois descobri isso Descobri, descobri É verdade Mas é verdade Não é? É verdade E eu agora dizia Eu ainda me lembro Quando comprei um gelado E foi mesmo Eu depois A minha vontade de aprender Portanto Sempre se sobrepôs Nunca me passou pela cabeça Ir tocar e É pá Olha só Olha só Nada disso Nunca 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 me passou pela cabeça E hoje ainda não E então Pensei Eu queria era aprender Aprender, aprender, aprender O máximo Fui-me inscrever no conservatório Foi fantástico Conheci professores fantásticos Havia coisas no conservatório Que eu nunca pensei Que se poderiam fazer E disse Ah é pá Fantástico Estou a gostar tanto Estou a aprender coisas Nas minhas aulas Eu tenho uma história engraçada Nas minhas aulas de Formação musical A Dona Célia Que era a mulher Do reitor Daquela altura Do liceu E Diz-me a senhora Domingos Anacá Canta esta E eu Pôs-me uma pauta Eu cantei aquilo tão mal E a senhora disse Ô Domingos Eu tenho pena Mas Tu não podes continuar nisto Tu não tens jeito para isto E ele disse Ah Dona Célia Mas isto tem um problema É que vocês têm aqui Os alunos que são pequeninos Quando eles vão pequeninos Para o conservatório São logo formatados Para aquilo Pronto Agora Eu fui para o conservatório Já tinha 22 anos Tinha milhares de músicas Na cabeça Cada vez que ela tocava Uma nota Eu lembrava-me logo De uma música qualquer E então Eu não atinava nada Com aquilo Então pensei No outro dia Dona Célia Fico descansada Eu amanhã Dê-me só mais uma hipótese E eu peguei-me um livro E levei A pauta Para lá Pus-lhe em cima do piano Para a senhora tocar Que era um tema Que é o When you're wearing Feeling small When evening falls Simon and Garfunkel Não sei se vocês conhecem Epá E a senhora olhou para aquilo Diz-me domingo Já-me só dois minutos Tocou Diz-me É fantástico Dona Célia Você não consegue ler isso À primeira Foi fantástico E eu cantei a música A senhora parou chorando Diz-me assim Mas fiz alguma ajeneira Não, Domingos Cantaste tão bem Diz-me assim Pois Mas não era aquilo Que eles queriam Pronto E a partir dali A minha passagem Pelo conservador Passou a ser diferente Eles começaram a tratar-me De uma maneira diferente Eu não era aquele Mildinho que ia para lá Fazer tudo aquilo Que eles queriam Mas eu tinha que ter Um tratamento diferente Porque eu já ia Com algumas ideias De fora E passei a ser amigo deles Quantas vezes Eu Às vezes iam chamar A Dona Célia Estava tocando comigo Eu tocava guitarra E ela tocava piano E nós íamos curtindo ali Eu ia cantando E ela ia cantando E passávamos assim Então aí vamos a mais um tema Domingos Pode ser Estes temas Estes temas que nós estamos Tocando Embora nós Podemos tocar temas Que vocês possam pedir Atenção Acho que isto depois Podemos estar à vontade Não é? E sintam-se à vontade Para isso Nós vamos ter Em breve Vai sair um DVD Que nós gravamos Porque houve uma vez Que nós juntámos Todos e fomos ouvir Os nossos CDs Coisa que eu nunca faço Então um dia Eu ouvi e disse Epá Mas esta música é tão bonita Por exemplo Há 100 por lá manhã Ah isto é bonito Do primeiro CD Ah no segundo CD Está aqui esta balada Até ser dia Epá Mas isto é tão bonito Como é que nós fizemos isto? E pensámos Olha Vamos fazer um espetáculo Só com baladas E assim foi Correu tão bem Eu não estava à espera Sequer que o auditório Enchesse Mas as pessoas foram lá Para ouvir aquilo As baladas E Nós resolvemos Filmámos E vai sair em DVD Antes do Natal Tem que ser antes do Natal Não é Alexandre? O Alexandre é o nosso Ele é assim que vão ver Mas é o nosso Homem dos negócios Não passa nada com ele Ok Então vamos buscar Uma balada Que vem no primeiro CD Que vocês se calhar Podem se lembrar Do referão Que é o Ação por amanhã Ok Noites sem dormir E no meio da escuridão Há uma lágrima a cair Tens sempre a sensação De que nada te dá razão Para voltar a amanhecer Há sempre um sonho E um dia Para viver uma emoção Há sempre um amanhã Há sempre um amigo contigo Há sempre um dia E um dia sem fim Há sempre um amanhecer 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 Há sempre um homem Há sempre um amanhã Há sempre um sonho e um dia Pra viver o meu sol Há sempre um amanhã Há sempre um amigo contigo É que possas dar a mão Há sempre um amanhã Há sempre um sonho e um dia Pra viver o meu sol Há sempre um amanhã Há sempre um amigo contigo É que possas dar a mão É que possas dar a mão Há sempre um amanhã É que possas dar a mão É que possas dar a mão É que possas dar a mão Muito obrigado Há sempre um amanhã Uma das grandes músicas dos Iris E exatamente o Domingos dizia isso Nesse rebuscar dos vossos temas E das vossas baladas Esta que até acabou por ser uma música Que passou bastante nas rádios E ainda foi um grande sucesso Foi, foi Foi, eu penso que sim Ainda fomos Há uma gravação de Disney Que é fantástica No programa do Marco Pau Estou eu com um cabelo Parece um egípcio Não sei que raio de cabelo Que é que se passava ali naquela altura Mas Só bem De qualquer maneira As grandes referências dos Iris São as versões cantadas em português Domingos Quando as fizestes Tinhas noção do impacto Que aquilo ia ter? De modo nenhum Repara Nós naquela altura Em 94 Portanto 93, 94 Antes de gravarmos o primeiro CD Nós tocávamos isto Ok Gustavo, pode chegar assim Tranquilamente A este texto Isto era um tema Que nós tocávamos nos barros Normalmente Um tema normalzinho Onde vai ser Onde vai ser And it's been The ruin The ruin Of many Of boys And God I know I'm one Ok Mas depois Vamos pôr esta Oh mother Pois já está a ver Um algarveio qualquer Variado Vai pôr isto em português Oh mãe Oh kelmos Então Vamos pôr isto em português Vamos pôr isto em português Força! Vai, temos que andar no outro, bora! Oh, mãe! Vai! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?